Vocês acham que vocês sabem o que é realidade? Pois é melhor pensar de novo, porque a verdade é que realidade é uma coisa muito sutil e é muito, muito maior do que aquilo que a gente pode ver com os nossos olhos ou ouvir com os nossos ouvidos. E é isso que a gente vai falar hoje, sobre a natureza da realidade e os limites do conhecimento. Vamos lá? Tudo começou na Grécia Antiga, quando Platão resolveu desenvolver uma ideia dele que era sobre como que os nossos sentidos são mentirosos, como que a nossa percepção da realidade nos dá uma ilusão do real que não tem nada a ver com a verdade, porque o Platão estava atrás da verdade, como ele escreveu no livro dele A República. E nesse livro ele diz o seguinte, ele cria o que ele chama de uma alegoria da caverna, pelo menos ficou famoso como A Alegoria da Caverna, em que ele conta a seguinte história. Imagina que um bando de escravos estão acorrentados dentro de uma caverna e eles foram acorrentados desde que eles nasceram, isso é uma alegoria, pessoal, uma história, uma fábula, e eles foram acorrentados desde que eles nasceram e eles só podem olhar para frente, para a parede da caverna que está bem na frente deles. Meio feito quando a gente vai ao cinema e a gente vê o filme projetado na tela, mas a gente não pode olhar para os lados nem para trás. Pois é, esses escravos do Platão também não podiam, eles só podiam olhar para frente. Então, para eles, o que eles chamam de realidade, o mundo deles, era aquilo que eles viam projetados na parede da caverna. Eles não sabiam, por exemplo, porque eles não podiam olhar para trás, que lá atrás tinha um grande fogo, atrás deles tinha um grande fogo, e um bando de pessoas, que o Platão não especifica quem são, que projetam sombras, usando objetos, estátuas e tal, projetam sombras na parede da caverna. Meio que criando uma realidade falsa, fake news, moçada, para os escravos que estavam acorrentados. Por que o Platão faz isso? Já meio que adiantando fake news de 2.500 anos, né? Ele faz isso porque ele quer fazer uma diferença entre o que a gente percebe que os nossos sentidos, o que a gente chama da percepção do real, e o mundo das ideias. E para o Platão, os sentidos são mentirosos. E de uma certa forma, ele tem razão. Por quê? Porque vocês sabem muito bem que se vocês ficarem bêbados, ou tomarem drogas, a sua percepção da realidade do mundo à sua volta muda completamente, né? A passagem de tempo, os objetos ficam distorcidos, o seu humor muda. Então, o você muda. Então, o Platão dizia o seguinte, que os sentidos, eles são mentirosos. Por exemplo, os escravos achavam que a realidade era aquilo que estava projetado na parede da caverna, mas eles não sabiam que isso era tudo uma grande mentira, né? Então, o Platão fala, cuidado com os sentidos, não deixem que a sua percepção do real seja ditada pelos sentidos. Então, ele falava, por exemplo, o seguinte, se você imaginar um círculo, a ideia do círculo é o único círculo perfeito que existe, porque ele vive dentro da sua cabeça. Ele é o círculo verdadeiro. Se você representar esse círculo num papel, mesmo que seja uma impressora super, de alta definição, o círculo representado na realidade nunca vai ser real. Vai ser um círculo imperfeito. Apenas a ideia do círculo que mora na sua cabeça é real e perfeita e, portanto, verdadeira. Então, para o Platão, se você quer entender a realidade, você não pode olhar para o real, você tem que viver no mundo das ideias. Essa era a ideia do Platão e a alegoria da caverna, que basicamente dizia que desconfie dos seus sentidos. Bem, de uma certa forma, o Platão tem razão, no sentido que a gente não pode olhar para o mundo e achar que o que a gente está vendo é toda a história. O que a gente está vendo é parte da história, porque a nossa percepção da realidade depende do que a gente pode ver, do que a gente pode ouvir, do que a gente pode tocar e sentir. então, a realidade é muito maior do que isso. E o papel da ciência justamente é amplificar essa realidade, amplificar o real. Então, como que a gente faz isso? A gente faz isso usando instrumentos e o método científico para poder amplificar a nossa percepção do real. E a gente sabe disso, por exemplo, quando você pensa que a história da astronomia até 1609 foi toda feita, todas as observações que os caras faziam na Grécia Antiga, no Egito, na Babilônia, na Idade Média, em Roma, todas as observações eram feitas a olho nu. Ou com instrumentos tipo quadrantes, cestantes, nada era amplificado por telescópios. Só em 1609 o Galileu pegou lá um telescópio que ganhou de presente que veio da Holanda, melhorou a magnificação do telescópio, olhou para os céus e viu um céu completamente diferente do que todas essas pessoas tinham visto durante milhares de anos. Então, não é que o céu mudou. O que mudou foi a nossa percepção do céu porque agora a gente tinha esse instrumento para amplificar a realidade. Então, eu chamo essas invenções espetaculares, tecnológicas, que amplificam a nossa percepção do real de amplificadores da realidade. O telescópio foi um e o microscópio que também foi inventado no século XVII, também foi inventado na Holanda, feito o telescópio, foi como outro amplificador porque mudou completamente a nossa percepção do que é vida. De repente, numa gota d'água apareceram pequenas criaturas vivas que ninguém via com o olho nu. Então, as perguntas mudaram porque você começa a poder fazer perguntas novas, porque você tem uma outra percepção da realidade. Então, será que existe algum limite para o tamanho das criaturas? Elas podem ficar pequenininhas, pequenininhas, até o quando? Quando você olha para o céu, quais são as surpresas que existem nos céus? O que são essas nebulosas que não eram resolvidas no século XVII, no século XVIII, mas que agora a gente sabe que são galáxias? Então, a história da ciência é a história de como que essas grandes inovações tecnológicas, essas grandes descobertas, invenções, mudaram a nossa percepção do real. Então, hoje, quando a gente fala em vida, a gente fala em reprodução genética, a gente fala em seleção natural, a gente fala em doenças como sendo causadas por vírus, por bactérias, por seres invisíveis, isso é uma coisa que há 150 anos atrás ninguém tinha a menor ideia. Quando a gente fala de buracos negros no centro de galáxias, feito buraco negro que tem 4 milhões de massas solares no centro da nossa galáxia, quando a gente fala disso, a gente também está falando de uma coisa que ninguém tinha a menor ideia 100 anos atrás. Então, essas grandes inovações tecnológicas ampliam a nossa relação com o real. E eu acho que a ciência, de uma certa forma, é esse flerte com o desconhecido. É justamente a gente poder dedicar toda uma vida a tentar ver além daquilo que a gente percebe. E por que a metodologia científica é baseada na verificação de hipóteses? Então, você fala Ah, eu acho que tem um buraco negro que vive lá no centro da nossa galáxia. Você pode achar o quanto você quiser, cara, mas se você não tiver uma verificação empírica, uma validação dessa sua hipótese através de observações super, super dedicadas e extremamente precisas, você não vai... Essa tua afirmação, essa tua crença não faz o menor sentido em ciência. E é por isso que o Prêmio Nobel em 2020 foi dado a três cientistas, dois deles dedicados a confirmar a existência de um buraco negro no centro da nossa galáxia, que foi uma observação extremamente difícil que demorou mais de 20 anos e só foi possível, isso aqui é importante, porque a gente hoje tem os telescópios que permitiram essas pessoas a confirmarem essa observação. isso é muito, muito importante. Então, a ciência vai avançando à medida em que você tem esse casamento entre a criatividade dos cientistas em desenvolver novas hipóteses sobre o real e a criatividade dos cientistas dedicados à inovação tecnológica a criar os instrumentos que permitem que a gente possa validar ou rejeitar essas ideias todas que a gente tem sobre o real. e isso é muito importante. O belo, o belo disso tudo é que a linguagem da ciência tende a uma universalidade. Não interessa se você é negro ou branco, se você vem da China ou se você vem da Índia ou se você vem do Rio Grande do Sul ou do Mato Grosso do Sul, o que importa é que você fale a linguagem científica, que você converse com os seus colegas de uma forma que todo mundo pode entender. Então, pelo menos ao nível mais fundamental, na prática as coisas são um pouco mais complexas do que isso, mas isso é uma conversa para outro dia. Ao nível mais fundamental, a ciência tende a essa linguagem universal que é para todo mundo entender e que pode ser dividida com todas as pessoas através do trabalho de divulgação científica. Você não precisa ser um cientista para entender que existe um buraco negro no centro da nossa galáxia. Você precisa ser um cientista para poder comprovar que existe um buraco negro no centro da nossa galáxia, mas a informação e a validade dessa informação pode ser entendida por todo mundo. E essa é a beleza da ciência e da divulgação científica, de expandir a realidade humana, expandir a nossa conversa com esse desconhecido. E isso depende essencialmente dos nossos instrumentos. Então, duas coisas essenciais sobre como a gente mede a realidade. Primeiro, toda medida tem uma precisão, um limite de precisão. Ou seja, todo instrumento que a gente usa mede alguma coisa, alguma distância, um intervalo de tempo, alguma variável, a gente chama de uma variável com uma certa precisão. Então, quando você vai medir a sua altura e você fala, ah, eu tenho 1,78m. Mais ou menos, você tem 1,78m, mais ou menos o erro do instrumento que você usou para fazer a sua medida. Se, por exemplo, é um instrumento que tem uma precisão de divisão de 1cm, você sabe a sua altura com um erro de mais ou menos 0,5cm. Então, toda a precisão, não interessa se é a sua altura ou se é a massa do elétron, você usando um acelerador de partículas ultra sofisticado, toda a medida tem um erro. O que significa que a gente nunca pode fazer uma afirmação completamente, com certeza, absoluta. Tudo tem uma margem de erro e o cientista tem que honestamente falar isso. Olha, eu sei que existe um buraco negro que tem 4 milhões de massas solares no centro da galáxia com um erro de 5%, 2%, 1%, dependendo da precisão dessa medida, ok? E, por outro lado, a gente também depende das tecnologias. A gente só pode ver, amplificar o real com os instrumentos que a gente tem. Isso significa que a gente sempre vai ter alguma coisa que está além daquilo que a gente pode captar, além da nossa percepção do real. Os nossos instrumentos mudaram completamente a nossa percepção do real nos últimos 400 anos. e essa é a beleza da ciência, que a gente realmente hoje pode fazer afirmações sobre coisas que estão há bilhões de anos luz de distância, ou que são vírus, ou que são partículas subatômicas a distâncias menores do que um trilionésimo de centímetro. Tudo isso a gente pode fazer com confiança, mas a gente não pode fazer afirmações sobre tudo, porque a gente não pode medir tudo. E a beleza do conhecimento é justamente essa, que o conhecimento vai sendo ampliado à medida em que a gente vai conhecendo mais sobre o real, mas sempre com a limitação daquilo que a gente não conhece, o que nos leva à metáfora da ilha do conhecimento. Então, em 2014, eu escrevi um livro que foi publicado em várias línguas, obviamente, no Brasil, se chama Ilha do Conhecimento, os Limites da Ciência e a Nossa Busca por Significado. O que significa essa ilha do conhecimento? Então, a ideia é baseada em tudo isso que a gente já discutiu até agora é relativamente simples. Vamos imaginar que tudo que a gente aprendeu sobre o mundo, sobre a natureza, sobre nós mesmos, cabe numa ilha. Então, à medida que o tempo vai passando, essa ilha vai crescendo, porque a gente vai aprendendo mais sobre o mundo. Só que, como toda boa ilha, essa ilha é cercada para o oceano, o oceano do desconhecido, daquilo que a gente não sabe sobre o mundo. e justamente a ilha do conhecimento é a ideia de que, quando a gente vai aprendendo, o conhecimento vai invadindo, vamos dizer assim, esse mar do desconhecido. A gente vai aprendendo mais sobre aquilo que a gente não conhece. Então, a pessoa que é otimista, isso daí até tem um nome em filosofia chamado cientismo, diz, ah, ei, é tudo uma questão de tempo, eventualmente a gente vai saber tudo sobre o mundo, essa ilha do conhecimento vai crescer, 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 não vai haver mais um oceano do desconhecido. Só que, baseado nos argumentos que a gente acabou de apresentar, dos limites, da precisão dos instrumentos, dos limites tecnológicos, e do próprio modo como o conhecimento cresce, a gente sabe que isso é uma afirmação totalmente absurda, que sempre vai haver o desconhecido. veja por quê, à medida em que a ilha vai crescendo, vai crescendo a periferia da ilha, o limite, a borda entre o conhecido e o desconhecido. O que significa? Significa que quanto mais a gente vai conhecendo sobre o mundo, mais perguntas a gente pode fazer sobre o mundo, perguntas que antes a gente não podia ter antecipado. Voltando lá ao exemplo do telescópio, né, antes do telescópio ninguém sabia que a lua tinha crateras, ninguém sabia que a Via Láctea era feita de estrelas, não era uma nuvem, ninguém sabia que Júpiter tinha luas, né, mas quando Galileu apontou o telescópio para o céu e viu isso tudo, a gente aprendeu um monte de coisas novas, mas começou a fazer mais perguntas sobre a realidade e começou a aprender mais. E a mesma coisa com o microscópio, né, quando você aponta o microscópio para uma gota d'água e você vê um monte de criaturinhas, você começa a falar uau, o que são essas criaturinhas, o que elas fazem, né, você começa a fazer perguntas novas e essa é a marca do conhecimento. O conhecimento nunca tem fim porque a característica fundamental dele é de que ele cria não só o conhecimento, mas o desconhecimento. o conhecimento cria a dúvida, cria novas perguntas a serem feitas e obviamente a gente nunca vai poder saber quais são todas as perguntas que têm que ser feitas e portanto a gente nunca vai poder saber tudo, é óbvio, né moçada? Porque a gente nem sabe nem pode conceber quais são todas as perguntas que podem ser feitas. Então, a ilha do conhecimento cresce, mas esse oceano do desconhecido é infinito. enquanto a gente tiver curiosidade para se perguntar sobre o novo, a gente vai continuar crescendo enquanto ser humano, a gente vai continuar a elevar o nosso espírito da curiosidade a níveis cada vez, a patamares cada vez mais elevados. E um detalhe fundamental, mesmo no oceano do desconhecido, existem certas regiões que são as regiões do incognoscível. O que quer dizer essa palavra? Quer dizer o que a gente não pode saber. A ciência jamais pode responder todas as perguntas. Não há menor dúvida que ela é o maior sistema racional de confrontar o conhecimento sobre o mundo natural. Isso daí é indiscutível. Sem ela, nós estaríamos perdidos, nós estaríamos na antiguidade. a gente mudou o mundo, a nossa qualidade de vida, a nossa longevidade dobrou nos últimos 150 anos, de 40 anos para 80 anos por causa da ciência. Então, ninguém está discutindo a importância da ciência. Mas é também importante a gente entender que a ciência, sendo uma criação humana, tem limites. E existem perguntas que a ciência não pode abordar. Por exemplo, a gente não sabe, se vocês estão acompanhando física para poetas e deveriam, se não estão, a gente não sabe que a ciência pode dizer alguma coisa sobre a origem de tudo, a origem do universo. A gente não sabe como que a ciência pode realmente reproduzir a origem da vida na Terra. A gente pode datar quando essa origem aconteceu, mas a gente não vai saber os detalhes de como ela ocorreu exatamente. A gente pode ter hipóteses, a gente pode ter algumas teorias, mas uma confirmação concreta e final me parece ser impossível. Então é importante isso, porque isso daí nos mantém humildes com relação ao conhecimento. Sim, a gente aumenta o nosso conhecimento, a gente expande o horizonte humano, a gente cresce, porque a nossa curiosidade é que dá significado à nossa vida. Sem a nossa curiosidade, nós somos, como o Einstein uma vez falou, como se fosse uma vela que se apagou e a gente não quer que a nossa vela se apague, a gente quer que a nossa chama continue queimando para sempre, essa nossa curiosidade que nos torna humanos. Mas, por outro lado, a gente tem que entender que existem perguntas que vão além do que a ciência pode conceber, do que a ciência pode entender, porque a ciência tem uma metodologia, tem uma maneira de olhar para as coisas que não é final, que não é totalmente completa. E tudo bem, isso é ótimo, porque isso nos permite criar uma complementaridade do saber, olhar para as coisas de várias formas diferentes. E isso, para mim, é muito emocionante, porque a ciência conversa com a filosofia, conversa com a história, conversa com a psicologia, conversa com a sociologia, com as artes, com todas as formas de criatividade humana, de forma que a gente possa entender cada vez melhor quem nós somos, em que mundo a gente vive e por que nós estamos aqui. Porque, afinal de contas, são essas as grandes questões que nos tornam humanos. E é por isso que a gente está aqui nesse canal. E, pessoal, se vocês ainda não se inscreveram no canal, não se esqueçam de se inscrever, de acertar ali o seu sininho, pau! E para você ficar alerta e saber quando que a gente vai ter conteúdo novo no canal, ok? Então, eu conto com vocês e eu espero ver vocês daqui a pouco numa nova e inusitada conversa sobre conhecimento. Até mais! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para receber novos vídeos. deixe o seu like e compartilhe com amigos e, se quiser, assista mais dos meus vídeos.